Vamos lá, meninas. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês, tá? Só pra ensinar como participar de um sorteio. Eu fiz um sorteio, já o segundo sorteio que eu faço, e as meninas não tão sabendo colocar o link do canal e nem o link do Face. E tem alguns sorteios aí na internet que é obrigatório colocar esses dois links, senão a inscrição não tá valendo, tá bom? Eu tô com o formulário aqui aberto, que é o mesmo formulário que eu fiz pro sorteio do kit de Enem de ano, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Eu pedi pra colocar o nome, então vocês vão colocar o seu nome aqui completo. Eu vou colocar o meu aqui, Lilian Reis, tá? O e-mail, vocês vão colocar o e-mail de vocês, eu vou colocar o e-mail aqui. E embaixo, eu botei pra colocar Cidade e Estado. Então eu vou colocar aqui Salvador, Bahia. E eu pedi pra colocar o link do seu canal do YouTube e o link do seu perfil do Face. E algumas meninas disseram que não estavam conseguindo colocar, que não sabiam onde é que fica o link. Então eu vou mostrar pra vocês agora onde é que ficam os links. Eu vou primeiramente no YouTube. Se você tem um canal no YouTube, Você vai abrir a página do YouTube, que é essa página aqui, né? Quando você abre, tiver a sua conta no YouTube. E você vai no seu canal. Aqui tá escrito Lili Bonita, onde é o meu canal. Então eu vou clicar aqui, em cima do nome. E o link, quando você entra no seu canal, vai abrir a sua pasta. Aqui é a minha pasta, onde abre, onde tem meus vídeos. E esse aqui de cima, eu vou dar um zoom pra vocês verem. O link do canal é esse que fica aqui, ó. Que é o link da sua página. Então vocês vão pegar esse link aqui, vão selecionar. Clicar com o botão direito do mouse. Copiar. E vão colar esse link aqui, ó. Link do seu canal. O link do seu perfil do Face, é a mesma coisa. Você vai na sua página, aqui do lado tá escrito, página inicial e Lilian Reis. Então eu vou aqui, Lilian Reis, onde vai abrir o meu perfil. E eu vou colar esse link aqui, ó. De cima, que é o link do navegador. Copiar. E colar. E é só colocar e enviar. Pronto. Sua resposta é corretada com sucesso. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Como é que fica lá o formulário. Tá? Como tá o formulário. Então eu espero que dê pra entender um pouco. Como é que se cadastra em um sorteio. Não é nada difícil. Teve meninas que colocaram, eu não tenho canal, eu não sei, colocaram o e-mail, nada disso. Eu quero o link dos dois, do canal e do Face, tá bom? É... Tá aqui. Tá? Então a minha inscrição ficou assim. Deixa eu dar um zoom. A minha inscrição ficou assim. O meu nome. O meu e-mail. A minha cidade e meu estado. O link do canal. E o link do Face. Por quê? Quando a pessoa vai fazer o sorteio. Ela vai clicar aqui no link. Aí vai abrir. O canal da pessoa que colocou lá. Da sorteada. Aqui ela vai procurar se a pessoa compartilhou o vídeo do jeito que ela mandou. Em favoritos e clicou em gostei. A mesma coisa vai ser o Face. Ela vai clicar no link que você colocou lá. E vai ver se você compartilhou a foto que ela pediu. Deu pra entender? Não tem mais dúvida, né? Então é isso aí. Até o próximo. Beijinho, beijinho. Que eu fui.